Música Sena identifica o candidato do Presidente da República, Balon, Viola, Regres, Campanha. Presidente da Comissão Nacional da Eleição, José Agostinho Belo, lhe a conferência da imprensa sexta semana relata, Sena nota o candidato Balon, Viola, Regres, Sena e Nian, também cumpre o horário que se submete a Sena e envolve a Baric Sira no moço provocação dos apoiantes candidatos Balonian durante a campanha. Também a Sena continua a apelar o candidato do Presidente da República, o apoiante Sira, a Tunafatin cumpre regras no procedimento onde prevene o moço incidente com o problema ruma. É a prioridade. Primeiro, o moço, o moço, a Baric Sira e a Fati campanha. Nessa preocupação da cidadania, preocupação do órgão eleitoral, conforme a supervisão de Sena e o comissário Sira, a equipa Sena e a oficora do Sira areca, e a moço, a Baric Sira, envolve a Fati campanha. O motivo, oi, 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 né? E evita a partir da mini campanha, também é a lei, é a mini campanha. O uso para o respeito da Fati, o calendário, o nome é de Sida, é muito bom na equipa Sira, a turnê para facilitar a Sena e a turnê para assegurar a eleição, a campanha no dia e tranquilo. O uso para a equipa Sira, a turnê para evitar a mobilização do município e do município. Também tarefa com a Covid, precisa ser a atenção, respeitamos as regras da saúde. Terceiro, o uso para a candidata Sira, ele é a equipa. Aún se envolve a Fati, é simbol, a naram arte marseja. Também a lei, a qual é a campanha no dia, a campanha presidencial. Emas, a presença, em vaga, cidadão, eleitor, a, participa. Lari narancelo. Cari, se ruan ve, a Fati, láganara, amande a sena e a tomou o Carta, da Bacira, para que tudo ele respeite malo e lá morre o problema. Dado, nós temos a supervisão para imprimir o boletim de votos no continuo a preparar para o debate público que o NBCE realiza e a Lourão Sanolores em Lima, Fulano Marçuné. Fátima Pereira, Elio Gaiu, Dímen.